E o novo episódio da série investigativa Endereços do Observatório de Olho nos Ruralistas mostra que o chefe da fraude bancária que condenou Pablo Marçal agora é bispo evangélico no Paraguai. Quem nos conta mais sobre esse novo episódio é o editor-chefe do De Olho nos Ruralistas, Alceu Castilho. Alceu, quem que é Danilo Oliveira e qual a ligação dele com Pablo Marçal? Boa noite. Boa noite, Gihana. Primeiro falemos de condenações reais e não de condenações fictícias, de mentiras ditas por um certo candidato. Exatamente o Pablo Marçal, ele foi condenado em 2010 naquela quadrilha em Goiânia que saqueava contas correntes em bancos. O Pablo Marçal, ele tinha 18, 19 anos. Quem era o chefe da quadrilha? Era na época um pastor chamado Danilo de Oliveira. A gente foi atrás dos demais condenados dessa história toda. Ele vai contar nos próximos dias o destino de outros, mas o destino do pastor Danilo de Oliveira é o seguinte. Primeiro, ele virou bispo. Segundo, ele está no Paraguai, em Assunção, numa ponte aérea entre Assunção e Goiânia, onde ele também frequenta igrejas evangélicas pelo estado de Goiás, não somente Goiânia. Aí a questão é a seguinte. O Pablo Marçal, ele diz que não tem mais nenhuma relação com esse pastor, agora bispo, que era o chefe da quadrilha, o Danilo. A gente descobriu que o irmão do Marçal, Hudson Marçal, que é candidato a vereador em Goiânia, ele tem relação com essa igreja. Ele é pastor evangélico também, já fez sermões, já participou de cultos nessa igreja. E a gente descobriu também que tem outra figura ligada a essa igreja, um jornalista, que cita, em conversa com o Pablo Marçal, conversa nas redes sociais, menciona o pastor, o bispo Danilo de Oliveira, é que o e-mail dele, o endereço eletrônico dele ainda é pastor, né? Nas páginas redes sociais, mas menciona o bispo Danilo de Oliveira como mentor de ambos. Mentor do jornalista, mentor do Pablo Marçal, né? Quer dizer, a história que ele conta de que não tem nada mais a ver com essa gente não é verídica. Ele é próximo do irmão, ele lançou a candidatura do Hudson Marçal em Goiânia, agora, agorainha, né? Que é pelo PL em Goiânia, para vereador. Então, a gente está puxando aqui uma, como eu disse no começo, uma condenação real. Porque esse rapaz, esse candidato, ele acusa os outros de coisas que eles não fizeram. Ele mente, né? E a gente precisa ir atrás, como jornalistas, como cidadãos, como eleitores, das informações reais. No caso, quem foi condenado foi ele e esse pastor que agora se tornou bispo, que se tornou bispo. E qual que é a ligação dessa igreja em específico com o bolsonarismo? Eles são extremamente direitistas, são ultradireitistas, tem um sionismo arraigado, não é uma defesa incondicional do que Israel faça ou não faça. Está muito ligado à teologia deles. E tanto o bispo, o antigo chefe de quadrilha, tudo bem, já foi condenado, ele é um homem livre. Mas tanto o bispo como o apóstolo, o chefe maior da igreja, eles falam a favor de Bolsonaro e contra o Lula. Ao ponto de, na eleição de outubro, quando o Lula foi eleito, dia 30 de outubro de 2022, eles postam, um deles posta, uma referência bíblica sobre Barrabás, Pilatos, Barrabás, enfim. E dizem assim, dois mil anos depois, ainda tem gente votando em ladrão. Então, os condenados por formação de quadrilha que pilhavam contas bancárias de pessoas diversas, de velhinhos, inclusive, estão chamando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão. Não tem prova nenhuma, sem base nenhuma. E como se eles fossem investais. Então, ficam essas contradições para o internauta, para o leitor, para o ouvinte pensar quem é que, quem que é o ladrão nessa história toda, né? Tá aí a série Endereços. E antes de terminar, eu queria que você falasse, parece que tem um evento na próxima semana, é aniversário do Diolho, é isso mesmo? Isso, a gente tem estado aqui no programa, as quintas-feiras, e agradece, inclusive, a TVT pela oportunidade de levar informações para o ouvinte. E semana que vem, a gente não vai poder, exatamente pela comemoração do nosso aniversário de oito anos, o Bruno Bassi vai representar o Observatório na mesa. Antes, eu vou falar, vou fazer um balanço desses oito anos, apresentar a nossa nova campanha institucional. E, em seguida, vai ter, antes ainda, às 19 horas, vai ter a exibição do nosso documentário Elisabeth, que é sobre a Elisabeth Teixeira, do filme Cabra Marcado para Morrer. E depois, o debate sobre o nosso novo relatório, que vai ser lançado exatamente nesse dia, chamado O Gigantes, que é sobre os 100 maiores municípios brasileiros. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Os 100 maiores municípios brasileiros, eles somam 37% do território brasileiro, 37%, nada menos. Então, a gente vai discutir isso, apresentar muitos dados, dados sobre ambiente, sobre clima, sobre impacto climático, planetário, quem é que manda nas secretarias de ambiente, nessa parte tão importante do território. Só deixa eu dar mais um spoiler para vocês, Gihana, a gente vai subir, talvez amanhã, outra reportagem da série Endereços, sobre um processo contra o Pavo Marçal, o processo que incluía a busca e a apreensão dos bens na casa dele, em Goiânia, na época, entre 2005 e 2010. O e-mail dele, ele atendia o e-mail dele pelo seguinte codinome, Primo Correria. Pavo Marçal era nos e-mails, o Primo Correria. Convido o ouvinte a procurar o que significa correria em certos jargões paralelos que existem por aí. Muito obrigada, parabéns adiantado, e eu quero destacar aqui que todos os episódios da série Endereços, vocês acompanham em deolhonosruralistas.org.br, .com.br. Muito obrigada, Alceu. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite. Boa noite.